E aí, vocês estão... Ah, esse aí foi falso, hein? Porque eu tô nervoso, porque eu já tentei gravar esse vídeo três vezes e não consegui. Mas de qualquer forma, aqui é o Frasílio e eu vim falar a respeito, conversar a respeito de Silent Hill 2 Remake. Que é um jogo que sumiu, a gente nunca mais ouviu falar nada, não é verdade? E eu tô muito ansioso, porque eu acho que vai ser um jogaço. E se você gosta do tema Silent Hill 2 Remake, embora eu não seja um profissional do tema, fica aqui com a gente, com a PSBR Play. A gente tá em todas as redes sociais, a gente tá na verdinha, na azulzinha, na roxinha, na vermelhinha. E a gente quer agradecer também aos mais mil seguidores aí já do YouTube, né? Que foi muito legal. A semana passada a gente teve mais de 70 inscritos, então foi bem interessante mesmo. E continua curtindo, compartilhando, comentando, que é o que a gente gosta, tá? Então, bora pro vídeo. Eu faço as transições. Então, ó, Silent Hill 2 Remake foi mostrado ano passado, num evento da própria Konami, né? Konami que voltou a fazer jogos depois de mais de anos aí fazendo exclusivamente Pachinko, né? Que é uma máquina de caça-nícolas lá do Japão. Aqui no Brasil eu acho que nem tem. Então eu fiquei bem feliz porque o primeiro Silent Hill, pra mim, ele é a gênesis aí, né? Do gênero survival horror psicológico, né? Porque é um terror psicológico. Existiam outros jogos de terror antes? Existiam, gente. Tinha Resident Evil, que eu acho que foi lançado até no mesmo ano do Silent Hill. Mas teve o precursor, mas foi o Alone in the Dark. Tinha alguns jogos também de PC, MS-DOS, não sei, falava que era terror, mas eu nem sei quais são. Que eu acho que realmente colocou no mapa, né? Essa questão de survival horror foi o Silent Hill, mas Silent Hill é mais psicológico. E o Resident Evil, que utiliza mais de monstros e vírus, né? Pra estar fazendo aí os seus zumbis e as suas armas biológicas, né? E eu joguei o Silent Hill do Playstation. Era muito bom. Era bom, era divertido. Dava medo. A gente realmente se imergia naquele mundo ali criado, né? Por quê? Porque Silent Hill é sobre os nossos problemas internos. Então, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas ansiedades, que são todas exteriorizadas, né? Pra um mundo que torna tudo aquilo real, né? Então, eu achava muito interessante a história, a questão da religião que tem no jogo, a questão das profecias, as questões dos rituais que tornavam esses medos reais. Porque é tudo muito sobrenatural. E o sobrenatural dá mais medo do que o real. O Resident Evil dá medo, né? Pelo menos os primeiros. Mas você tinha como matar aquilo, né? Vamos dizer assim. Já o sobrenatural, nem sempre você consegue matar, né? Ainda mais uma cidade que tá fazendo que você reviver aqueles momentos ruins o tempo todo. E o Silent Hill 2, pra mim, que aí já foi pro Playstation 2, ele tecnicamente é bem mais avançado, né? Bem melhor. Já tem cenas, assim, cenamatográficas muito mais pesadas. E tem um final, né? Que a gente fica pensando naquilo. A gente carrega uma culpa o jogo inteiro. Não vou falar o final, né? Porque se você ainda não jogou, você vai jogar o remake, espero. Principalmente porque esse remake, ele vai tá com uma tecnologia fantástica, que é o Real Engine 5. Que, pra mim, demorou muito pra pegar. Eu acho que os jogos ainda não tão vindo com ela, né? Da maneira que deveria vir. Nós só tivemos aí o Fortnite, né? Vou até voltar o vídeo aqui de novo. O Fortnite, que é o jogo. É muito bom, muito competente, né? Graficamente. E Layers of Fears, que é da Bloober Team, que é a mesma empresa que está fazendo o remake do Silent Hill 2 agora. Não é uma empresa tecnicamente boa. Não. Vou falar que os jogos dela são bons. Porque eu realmente não joguei muito. Mas o que eu vi ali de crítica, são jogos medianos, né? Mas, pelo trailer mostrado, e que fala realmente que é o Real Engine 5, né? Como vocês podem ver aí, tá perfeito. A textura da pele, os cabelos, o ambiente, né? Tá muito bem feito. Eu acredito, sim, que a Konami tá por trás aí, olhando, vendo o que tá sendo feito. Além disso, tem boatos que o jogo vai ser 100% maior do que o original. Só que eu não sabe. É maior que o tamanho da escala da cidade? Ou é a história com mais conteúdo, realmente, que é 100% maior? O jogo já não durava muito, né? Ele durava cerca de 8 horas. E se você fosse completar mesmo, demorava umas 16. Completar é pegar os arquivos, fazer as coisas. Não tinha troféu na época. Agora a gente vai ter. O que era sofrível mesmo era o sistema de combate. Mas eu acredito que eles vão refazer esse sistema. Vão deixar ele bem mais refinado. Bem mais moderno, né? Pros dias atuais. Então, assim. De boato, a gente só tem isso, né? A gente sabia que, mais ou menos, ele poderia ser lançado em 2023. Pela qualidade do trailer, até, né? Que a gente viu. Tá tudo muito bonito. A expressão facial. A gente já tem aí a icônica cena do Pyramid Head, né? O Cabeça de Pirâmide aí, que ele é um forte personagem. Ele é uma manifestação do próprio James, né? No jogo. Então, eu acredito que vai ser um jogaço. Acredito de verdade. Eu acho que se fizerem direitinho, como eu acho que está sendo feito, vai ser um dos melhores jogos de terror já lançados. Relançados. Porque a história é muito boa. Não tem o que fazer, gente. Atualizar a gráfica, atualizar a mecânica. Colocar um conteúdo, umas missões paralelas. Eu queria umas missões paralelas, pra você ficar mais em Silent Hill. Pra você poder entrar nas casas. Coisas que, por causa das limitações técnicas, você não conseguia fazer. Então, é isso que eu quero. Eu quero explorar, né? Silent Hill. Eu quero realmente sentir que eu estou ali. E, além disso, o SSD vai permitir que você não tenha load em momento nenhum. Então, você vai poder entrar em qualquer lugar. A transição do mundo real. Porque o Silent Hill tem essa coisa, né? Ele transita do mundo real pro mundo como se fosse um inferno, né? E todo descascado, todo enferrujado. Isso é bem legal. Nem mostraram isso no trailer. Então, assim, eu espero o melhor. Melhor. Eu quero assustar. Eu quero ter medo. Eu quero ficar emergido. E é isso. Que eu queria falar a respeito de Silent Hill 2 Remake. Então, gente. Se você gosta de Silent Hill ou qualquer outro jogo aí. Quer comentar outro jogo de terror, de repente, que você quer falar. Ou deixar pra gente fazer um conteúdo. Deixa aqui nos comentários. Curte o vídeo. Ajuda a gente. Se você ainda não é inscrito, né? Tem muita gente que assiste o canal e não se inscreve. Se inscreva. Não custa nada, velho. Rapidinho. E ajuda a gente aí também. Tá bom? Então, PSBR Play, Frasílio. Fui. Eu vou botar o end. E aí